Não, não, não me deixará Não, não, não me deixará Deus é surto Deus é surto Tom É lindo? Mas como é ficar? Mas como é ficar? É! Cadê a Tomás? É, que é? Você Eu sei que Eu sei que Eu sei que Mas eu sei Que tenho o que ser Eu sei que Eu sei que O homem que ele Não me deixará Não, não, não Não me deixará Não, não, não Não me deixará Não, não, não Não me deixará Deus é surto Meu Jesus Não, não, não Não me deixará Não, não, não Não me deixará Não, não, não Não me deixará Meu Jesus Meu Jesus Com a brisa